Até bom vir a máquina pra filmar aqui, hein, né? Tá aí a máquina, olha aqui, olha aqui, olha, vereador. Essa questão toda que foi colocada... Não, mas tem que filmar aqui, olha. Não, é que ele vai ter... Boa tarde. Boa tarde, por certeza, fiz o meu trabalho, cumpri o meu compromisso lá. Fiz de las 14 horas, até 16 horas. Saca 6 cheques de um milhão, dá pra... Dá uma entrevista aqui, vamos acompanhar, tá falando, o vereador. Praticamente em todos os jogos, e não ia deixar de vir aqui hoje de maneira nenhuma. E você fez até uma brincadeira, mas foi uma brincadeira, na verdade, no Twitter, no Face, da questão lá de arrumar uma testada. Foi mais na intenção da brincadeira, Juliano? Exatamente, só na brincadeira. Porque as pessoas, meus amigos do computador, estavam me tirando de saco, acho que eu via pro jogo, não. Falei, com certeza. E até antes de eu postar aquilo, eu comentava com a galera, comentei com a minha família, e vou postar uma situação aí, pedindo uma camaradagem, já que todo mundo está tirando de saco. Vou pedir um atestado aí na camaradagem, porque, enfim, muita gente achou bastante estranho. Os meus amigos entenderam, o pessoal bastante inteligente entendeu a situação. E muita gente aproveitou a situação, criticou bastante, inverteu toda essa brincadeira. Alguns acharam de mau gosto. De repente, até para a classe médica, foi uma situação mais indicada, porque alguns ignorantes queriam até me processar por estelomato. Foi uma situação que nem aconteceu. Não teve atestado nenhum, e não vai ter também. Eu, todo mundo sabe, eu só tive uma falta até hoje na Câmara. Não tenho nenhum atestado, e se eu não é bom, que Deus permitiu, eu não vou ter nenhum. O Julião segue, então, comparecendo normalmente aos jovens. Pelo seu time, pela sua equipe de operação. Claro, com certeza. Seja Curitiba, seja Brasil, seja onde o rubro negro estiver, pode ter certeza que o Julião vai estar junto. Obrigado ao Julião. O Julião, o Julião, o Julião te falou, então. Eu quero só falar com o Julio aqui, meu particular amigo. Julio, e essa polêmica aí que você pode falar para os amigos?